Eu conversei com o presidente, de um dos presidentes das teles e também com o pessoal que administra o estádio do Mineirão e, para minha surpresa, deixaram de fazer um acordo por causa de 8 mil reais por mês. O estádio queria 10 mil para colocar uma sala para que essas antenas fossem instaladas e as teles ofereceram 2 mil reais. Então parece uma brincadeira, né? Gasta-se mais de 40 bilhões de reais para fazer uma Copa do Mundo, depois por 10 mil reais por mês a gente pode não ter a telefonia nos estádios. Ou seja, vamos pagar o mico do ano.